Olá, tudo bem? Hoje é dia 8 de outubro de 2024 e vamos aqui para algumas visões para o Brasil e para o mundo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o pessoal de Piauí. Gente, é uma terra muito receptiva, estou amando, tá? Nós vamos agora para previsões para o Brasil e mundo. Vamos lá, então. Então, hoje é dia 8 de outubro de 2024. Então, a primeira coisa que me mostra aqui, gente, é algo referente a queimaduras, tá? Eu vejo, é uma situação que envolve um casal, onde literalmente esse homem taca em uma mulher. E isso me faz pensar muito na questão do Femi. Então, muito cuidado, gente, que essa história aí vai repercutir muito e tem a ver com ciúmes, tá? Então, um homem colocando em uma pessoa, tá? E trazendo grande sofrimento. Outra coisa, aqui me vem muito na cabeça a Polônia. Um ocorrido na Polônia, e é engraçado, gente, porque me vem muito a questão de algo duro, algo denso. Por exemplo, vamos supor, aí na Polônia não tem gelo, mas tem a ver com gelo, tá? É uma coisa, assim, inacreditável, que vai repercutir no mundo todo. Então, curta, comenta e compartilha esse vídeo. E hoje, dia 8 de outubro de 2024, eu vou passar algumas visões e previsões, tá? Meu nome é Shalini Grazi, que a maioria das minhas previsões são acertadas. Se você ainda não me acompanha, eu sugiro que você faça um tour aí pelo meu Instagram, pra que você veja a veracidade das previsões. Vamos lá. Gente, passarinhos. Aqui me mostra uma dupla sertaneja, provavelmente Simone e Simária, tá? Eu vejo uma reconciliação aonde terá uma música. E eu vejo que essa música, ela vai fazer muito sucesso e ela vai estar em primeiro lugar e em, digamos assim, a mais ouvida, tá? É uma música mais calma, mas que traz um sucesso e um renovo às irmãs, tá? Então, eu vejo uma grande inovação na carreira delas. Novamente, como sendo figura pública eu e essa pessoa também, eu aviso um jornalista de inicial L que ele tenha muito cuidado, porque ele pode sofrer uma parada cardíaca, tá? Então, cuidado. E hoje, dia 8 de outubro de 2024, vamos falar sobre as personalidades do mundo artístico, porém, o lado exterior, né? Então, veja bem, gente. O que eu quero falar pra vocês sobre esse ocorrido, que eu já vim falando do túnel há muito tempo. Tem uma pessoa envolvida nisso tudo, nessa tramóia aí. É uma pessoa de pele mais escura. A Carta da Lua fala sobre isso, tá? Engraçado que essa pessoa também tem a ver com uma questão política. Isso pode estar ressurgindo nos próximos dias, trazendo um pouquinho de... Um pouquinho não. Bastante apreensão para nós, tá? É como se a gente ficasse pensando, nossa, mas como que essas pessoas são capazes de fazer isso? Então, novamente, me vem essa mulher. Inclusive, o menino de inicial J, ele tende a contar coisas que ele passou na infância, tá? Isso vai vir à tona, trazendo o gancho maior de tudo isso. E eu quero falar algumas revelações aqui que podem chocar vocês, mas que é necessário, que eu já venho falando isso há três anos, vocês sabem disso. Quem me acompanha, gente, vai ser também encontrado algo referente a fetos, como eu já tinha visto. Veja o próximo vídeo. E hoje, dia 8 de outubro de 2024, vamos falar mais sobre esse assunto que eu falei pra vocês sobre os fetos, tá? Gente, além disso, tá? Nós vamos falar um pouquinho da substância, do elixir da vida, vamos dizer assim, que eles inventaram. Muitas personalidades, uma delas com inicial S, uma delas com inicial J, uma mulher, outra mulher com inicial P, elas usaram por muito tempo essa substância, tá? E, gente, ela foi extraída, que a gente chama de adeno, tananá, tananá. Só que isso existe, na minha visão, mais de 30, 40 anos, que tá repercutindo aí, tá? Só que, assim, vai ser mostrado, tá? E, pasmem, eu vi os endereços de onde fica tudo isso, tá? Só que eu não vou falar. Eu não vou falar e não vou colocar nem no grupo, porque isso é muito sério. Porém, uma das coisas que eu posso dizer é que aqui no Brasil tem pontos aonde pode encontrar crianças desaparecidas. Estou falando através da evidência. Não sou especialista nem nada, mas um dos pontos está... Me vem muito na cabeça, Rio de Janeiro, e me vem a palavra Cristo Redentor. Gente, aqui eu vejo... Nós teremos a perda, tá? Ó, a carta do caixão, a carta dos lírios, que simboliza algo fúnebre, de uma mulher, tá? Só que essa mulher me diz que ela é uma cantora. É como se essa pessoa fosse ter algo... A sensação que eu tenho é de uma paralisação completa dos órgãos. É assim que a espiritualidade me fala. Mas nós temos que lembrar que tudo acontece pela vontade de Deus. E quando eu falo no final das previsões, oremos, é porque é pra orar, né? Então, que se for possível que não aconteça, e que Deus mude esse enredo. Porque nós, seres da luz, precisamos emanar essa energia positiva para que não aconteça. Então, que Deus dê o grande livramento. Aqui eu vejo uma prisão de um político jovem, trazendo grande sofrimento que tem a ver com dinheiro e pertences, tá bom? E hoje, dia 8 de outubro de 2024, eu venho com o meu coração bem triste dizer pra vocês que teremos a perda de um homem que, de certa forma, trouxe felicidade. De certa forma, faz a gente lembrar um pouco do nosso passado. E essa pessoa nos deixa surpreendendo a todos. Então, a perda de um homem que, de certa forma, fez história no Brasil. Trazendo, novamente, uma sensação de nostalgia, de lembrar de algo. E eu peço a todos que valorizem, inclusive, as pessoas que estão na sua volta. Ninguém sabe a hora nem o dia, mas Deus nos prepara. Então, observem. Porque Deus, eu digo que Deus, Ele mostra tudo. Porém, cabe a nós orarmos. E hoje, dia 8 de outubro de 2024, eu trago aqui uma previsão para o Luciano Huck. Primeiro, as energias dizem que Ele pode passar por uma serurgia, tá? Eu vejo o momento de reconstrução na vida dEle. E algumas, um chamado de Deus na vida dEle mesmo. A sensação que eu tenho é como se Deus, Ele quisesse conversar com Ele. E pra isso, algumas mudanças vão ter que ser feitas. E eu vejo Ele passando por um momento de solitude. Aonde vai ficar Ele e Deus, literalmente. Então, eu peço que oremos pelo nosso irmão de luz. E que isso venha a trazer para Ele mais sabedoria e mais conexão com Deus. A outra visão que eu tenho, gente. Olha, eu vou ser bem sincera. Eu digo que eu fiz um acordo com Deus que eu não iria esconder mais nada das pessoas pra poder ajudá-las. Eu vejo como se fosse, gente, uma criança que está desaparecida há muito tempo, encontrada em um terreno baldio. E tem envolvimento com os tios. Isso vai ser detectado, de certa forma, pela justiça. Eu vejo que o lugar que essa pessoa vai ser encontrado me vem muito forte a letra P. Uma cidade de inicial P ou que tenha a letra P no nome. Que Deus abençoe e que guarde. E hoje, dia 8 de outubro de 2024, eu venho trazer um atento muito grande, tá? As pessoas que moram na Bahia. Eu vejo uma espécie de como se fosse... Eu não sei, gente, o que vai acontecer. Se é um tsunami, se é algo nas praias, tá? Inclusive, eu ia ir pra Bahia, porém, não vou mais. O espiritual pede pra mim retornar pra São Paulo. E a gente ouve o espiritual, né? É como se eu tivesse que orar muito pela Bahia. Vai acontecer algo na Bahia ou nas redondezas que tem a ver, sim, com algo desequilibrado da natureza. Muita água, gente. Como eu disse, não consigo visualizar se o nome poderia ser um tsunami. Ou se poderia ser algo muito grande com águas. Mas a minha certeza plena que eu tenho, perante a minha espiritualidade, é que está pra chegar algo referente à água, trazendo alvoroço. Chai, mas isso vai gerar ansiedade e pânico. Mas o intuito das minhas previsões é que vocês oram para que os impactos sejam diminuídos. E que nada disso venha interferir na nossa vida com a proteção divina. Então, por favor, muito cuidado. E hoje, dia 8 de outubro de 2024, a previsão que eu tenho aqui é para Raquel Brito e Davi. Vocês me pediram muito e a pedido de vocês eu abri as cartas para dizer o que saiu. A primeira coisa que me mostra é que ela e o irmão podem entrar em um processo judicial por conta de algo. É como se um tivesse um pouquinho de, vamos usar a palavra, como é que eu posso explicar? Inveja do outro. Trazendo, assim, problemas judiciais que não se resolvem com facilidade. Trazendo bastante ao E aí. Então, muito cuidado. A outra visão que eu tenho, a Beatriz, que eu já tinha visto, né? Que ela ia fazer sucesso, como vocês já sabem, quem me acompanha mais tempo sabe, né? Eu vejo a morte de alguém muito especial na família dela. Que eu já tinha visto isso ano passado. Trazendo grande sofrimento. A outra previsão que eu tenho, e que eu quero muito que vocês prestem atenção. Eu vejo um incêndio muito grande em uma academia. Trazendo pavor para as pessoas que estão lá. Parece que é algo que alguém vai causar por irresponsabilidade. Então, oremos e que Deus dê um grande livramento. E hoje, dia 8 de outubro de 2024, vamos falar de espiritualidade e religião. Como vocês sabem, eu tenho a mediunidade aflorada desde os 7 anos de idade. E nesse meio tempo, encontrei muitas críticas. E tá tudo bem. Cada pessoa pensa de um jeito. Cada ser humano tem a sua opinião. Mas o que eu queria deixar aqui de recado hoje é que Deus, ele usa exatamente quem ele quer a hora que ele quer para nos deixar um recado. Os recados vêm através de sinais, através do vento, do ar, da mata, de qualquer coisa que talvez você não esteja enxergando. As pessoas que Deus escolheu colocar no mundo para te passar uma mensagem, você precisa cuidar. Você precisa não adorar. Porque o único que devemos adorar é Deus. E nem idolatrar. Mas você precisa olhar com amor e ver quanto é grande o fardo que esta pessoa carrega. Nem todas as pessoas que trabalham na espiritualidade são mentirosas ou são, de certa forma, lelé. Talvez são pessoas que não conseguem ainda desenvolver e te passar da forma correta o que sente. Mas, nos últimos dias do apocalipse, Deus falou, Jesus falou, queriam ter pessoas tendo visões para que ajudassem o povo. Então, respeite mais a espiritualidade e olhe a tua volta. Tem muita gente tentando te ajudar. E hoje, dia 8 de outubro de 2024. Gente, vocês lembram que eu falei para vocês sobre o furacão, que eu vi a furacão na Flórida e depois veio, acho que o furacão, se eu não me engano, uma coisa com H, né? E depois veio esse. Gente, ele vai se estender para outros lugares, tá? Então, eu já tinha alertado, eu já vim avisando vocês que era para vocês orar. Vai trazer muitos desencarnes. Eu tinha avisado vocês, quando a gente fala, espiritualidade não é brincadeira. Depois eu vou tentar achar o vídeo que eu previo e vou colocar com a data certinho. Então, gente, muito cuidado, porque o que está por vir é grandioso. Sabe quando as coisas... A natureza se revolta, mais ou menos assim. Eu vejo que ele vai passar por um lugar que ele suga. É como se fosse a sensação de sugar o mar, assim. E leva quem estiver na frente. Então, muito cuidado, gente. Muito cuidado, oração e vigia constante, tá bom? Hoje, dia 8 de outubro, vamos às próximas visões. 8 de outubro de 2024. Eu vejo um acidente com uma atriz com inicial P. Muito cuidado. Eu vejo Mariana Chimenez fazendo muito sucesso, tá? Eu vejo ela sendo convidada para algum papel. Eu vejo, gente, a questão de bichos, animaizinhos descontrolados. Eu não sei o que vai acontecer, mas é um sinal da natureza. Eu vejo sendo registrado algo com um animalzinho de uma forma inusitada. Eu vejo perigo na vida do Zeca Pagodinho. Eu peço orações. Gente, eu vejo que vai virar uma polêmica muito grande referente à Rainha Elizabeth, que envolve crianças. Que vocês também vão ficar chocados. Eu já vinha falando isso há muito tempo. Me vem muito na cabeça a palavra Divinópolis, tá? Eu vejo esse local tendo uma energia negativa. Eu peço oração. Eu vejo desencarno de um atleta trazendo sofrimento para o Brasil e mundo. Que Deus deu grande livramento. Gente, respondendo a essa bênção de Deus. Essa mulher só fala quando vê na internet. Tu quer que eu fale como? Tu quer que eu coloque a previsão acertada depois de que dia? Se a previsão, às vezes, ainda não aconteceu, amada. Isso como é que é o nome do Vivente? Ricardo Nunes. Ricardo Nunes. Tem possibilidade de ganhar ou não? Duas. Pensa nele, que eu não conheço ele, tá? Ó. Ele é bem estrategista, né, amigo? É? Ele é bem estrategista. Aqui, olha, tipo, tem uma possibilidadezinha de conquistar alguma coisa através de alguma estratégia. Eu ia dizer falcatrua, mas daí vai saber. Daqui a pouco eu me processa também. Tá? Então, tipo assim, ele tem meios. Entende? Ele tem meios. Meios que talvez não ganharem, ele vai continuar ali. Ele tem la máquina. La mánica. Mesmo que ele não ganhar, ele continua, tipo, num sentido ali. Que envolve dinheiro, que envolve, tu entende? Eu achava estar na mão dele de qualquer forma. É assim que a cigana fala. Então, Guri. Gente, eu vejo... Em algum lugar... É... Parece que tem três... Três casas. Uma do lado da outra, na minha visão. E elas estão afundadas na água. Como se a água estivesse puxando elas pra baixo. Meu Deus, misericórdia. É... O espiritual... Lembra que eu sempre falei pra vocês que Jesus está voltando. E realmente, Jesus está voltando. As chuvas vão continuar. Tá? As chuvas vão continuar. E eu peço que vocês se atentem aos sinais do universo. É... Sabe... Sabe qual que é a sensação que eu tenho, gente? De uma lama que chupa, assim, ó. Que engole. Uma sensação quase mais horrível. É... 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 Obrigado.